Fala pessoal! E aí pessoal, todo mundo bem? Espero que sim, espero que esteja todos bem, tá pessoal? Aqui é o Max do canal Projeto Celular, tá bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal, tá bom? Se inscreve no canal, tá bom? Deixe o seu joinha neste vídeo, porque você não vai arrepender se você se inscrever neste canal, tá bom? E eu peço a você para ficar até o final do vídeo, tá bom? Porque hoje nós vamos falar a respeito deste carregador, tá? Como você viu no título do vídeo, o carregador Canoop, essa marca aí deste carregador, né? E você aí que já está inscrito no meu canal, talvez você aí se chegar alguma hora aí de quebrar o carregador original do seu aparelho celular E você chegar aí na alguma loja, comprar este carregador Canoop, vai servir para você também este vídeo, tá bom? Quero muito ajudar vocês, tá? Porque a gente não sabe o dia da manhã, né pessoal? Pode ser que você está com o carregador hoje original do seu celular, mas amanhã não pode estar, né? Então tem horas que é obrigado a gente comprar um carregador assim, né? Porque vai depender de cada pessoa. Então hoje eu quero falar deste carregador. Por que, pessoal? O meu aparelho celular, ele é um J7 Prime, tá? J7 Prime. Eu comprei esse carregador já faz 20 dias. O que que acontece? Meu celular é um J7 Prime e ele estava com o carregador original, mas o cachorro foi, mordeu o fio e acabou cortando o fio do carregador e acabou não prestando mais, né? Aí o que que acontece? Eu tive que ir, o único jeito que eu tive que fazer foi comprar um carregador paralelo, ou seja, que não seja da marca Samsung original de fábrica do meu celular. Eu até procurei um original usado, né? De alguns outros sites, mas eu não encontrei. Foi o jeito eu comprar. E aí, pessoal, eu fiquei com um certo receio. Pode ser um carregador paralelo, eu fiquei com um certo receio, né? Pode ser um carregador paralelo, eu fiquei com medo. Ele custou 20 reais. 20 reais, pessoal, hoje em dia é muita coisa, é sim. Então eu fiquei com um certo receio de perder aí este valor, este dinheiro, né? Mas é o seguinte, pessoal. Eu adquiri o carregador, estou usando ele há 20 dias. Há 20 dias, tá? Você que está inscrito no meu canal e você que não é inscrito. Estou usando há 20 dias, tá? E realmente, eu estou gostando muito aqui, ó. Ele é o carregador Canoop. Este aqui, ó, pessoal. Canoop, tá? Carregador Canoop. Então, pessoal, ele custou 20 reais, tá? Ele custou 20 reais. Custou 20 reais aqui na minha cidade, tá? Custou 20 reais aqui na minha cidade. Então, pessoal, foi o jeito eu ter comprado este carregador. Porque os cachorros acabaram cortando o fio do meu. Foi o jeito eu comprado. O que acontece, pessoal? Eu estou carregando com ele e a bateria do meu celular está durando a mesma coisa quando eu carregava com o original. Então, como eu estou usando ele há 20 dias, não está me dando problema, não está me dando dor de cabeça. Então, realmente, pessoal, este carregador é um paralelo. Mas ele é muito bom, pessoal. Eu estou gostando muito. Não está me dando dor de cabeça. Ele vem essa entradinha aqui, ó, do KBSB. Mas creio eu que tem várias versões dessa marca, né? Canoop. Mas o que acontece, pessoal? Eu estou gostando muito. Estou usando ele há 20 dias. Hoje vai interar 20 dias que eu estou usando ele. E realmente, eu estou gostando muito do carregador. Não está me dando dor de cabeça, tá? Ele realmente funciona, tá bom, pessoal? Realmente funciona. Se você estiver precisando de adquirir este carregador e precisar um dia, pode adquirir, pessoal. Porque ele é muito bom. Eu estou gostando muito. Não está me dando dor de cabeça. Meu celular, a bateria está durando aí a mesma coisa quando eu carregava o original, tá? Então, é isso aí, pessoal. Este vídeo de hoje foi somente para falar a respeito deste carregador. Porque tem hora que você... É o jeito de eu comprar um carregador assim, né? Então, se chegar um dia e você precisar, compra este carregador aqui, ó, Canoop. Porque ele está servindo para mim. Vai fazer 20 dias hoje. E não está me dando dor de cabeça. Então, se está servindo para mim, vai servir para você. Porque a gente fica com certo receio, né, pessoal? Pode ser um carregador aí Canoop, né? Pode ser um carregador aí da marca... Pode ser uma marca paralela. Por não ser uma marca do celular da gente, né? Como o meu é Samsung. Deveria ser um carregador Samsung original do meu celular. Então, a gente fica com certo receio. Mas está muito bom, pessoal. Ele não está me dando dor de cabeça, tá? Então, se um dia você precisar de comprar um carregador para o seu celular. Se o seu original quebrar, pessoal. E você encontra este carregador aqui, ó. Canoop. Pode ter certeza, tá? Que ele é muito bom, tá? Não está me dando dor de cabeça. Realmente está me ajudando muito, tá? Eu estou gostando. Eu estou amando. Então, é isso aí, pessoal. Não quero que o vídeo fique muito comprido. Foi somente para falar a respeito deste carregador, tá? Se inscreve no canal. Deixe o seu joinha no vídeo. Para dar força ao canal. E um forte abraço. E lembrando, tá? Tamo junto, tá bom? E um forte abraço.